Com a polícia, as vítimas foram identificadas como Luciano Santos Silva e Diogo Nonato Conceição. Eles morreram durante um tiroteio no local. A delegacia de homicídios está investigando o caso que, repito, aconteceu no bairro de Mussurunga, em Salvador. Três homens foram presos e um adolescente apreendido, acusados de tráfico de drogas em uma região conhecida como Baixa do Soronha, no bairro de Itapuã, na capital baiana. Jorge Souza e Edgar Santos foram presos em flagrante. O adolescente de 16 anos foi apreendido e vai ser encaminhado para a delegacia do menor infrator. Com eles, a polícia encontrou 10 celulares, baterias, chips, relógios, uma pistola 380 com munições, além de 38 papelotes de cocaína e aproximadamente 2 quilos de maconha. Uma quantidade já estava pronta para ser comercializada. O outro acusado, Joel Miranda, que passava pelo local durante a operação, foi preso com uma pequena quantidade de droga. Todos negaram participação no tráfico. Há 20 dias, a polícia já investigava o tráfico de drogas na região da Baixa do Soronha, em Itapuã. Após uma denúncia anônima, agentes do COE e da Delegacia de Tóxicos e Intorpecentes armaram uma operação nesta quinta-feira por volta das 4 horas da manhã. Os suspeitos foram presos dentro de casa, quando ainda estavam dormindo. O que estava com porte de arma será autuado pelo artigo 16 da lei 10.826, que trata do crime de armas, e os demais, como ele também, pelo artigo 33 da lei 11.343, que cuida do tráfico de drogas. É incrível como morre gente, né? Daqui a pouquinho eu já pedi a produção aqui do Bahia Noir para ver quantas pessoas morreram de ontem para hoje. A gente já falou de duas mortes, mais outro caso com mortes, mais outro caso envolvendo tráfico de drogas. E assim é uma rotina diária, é uma rotina diária do jornalismo. A gente fica até, sabe, quem assiste o jornal uma vez ou outra, assim, não sente. Mas quem faz jornal como a gente faz aqui, todos os dias, nossa gente, meu Deus do céu, que insegurança é essa? A gente nunca mais vai ter tranquilidade. Eu tenho saudades de dirigir com o vidro aberto. Você acredita que eu sinto falta? Eu tenho saudades. Eu dirigi, eu dirigi aqui em Salvador com o vidro aberto. Hoje não tem a menor condição. A gente sente insegurança em todos os lugares.